Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Dica do Veterinário Eu estou mais uma vez aqui respondendo aos comentários que vocês me fazem aqui na minha tela do YouTube Então já teve pessoas aqui que me estão criticando porque eu não respondo aos comentários Eu respondo a todos os comentários de vocês Então aqui ó, já tem um aqui já falando mal de mim Vamos começar o vídeo já com o John aqui Enrola muito pra chegar no assunto Então John, realmente eu vou dizer uma coisa, a gente vai fazendo, fazendo, fazendo isso aqui A gente vai aprendendo e cada vez a gente consegue fazer um pouquinho melhor Então realmente esse vídeo que você comentou aqui, que é quando eu falei quando a mãe morreu Realmente é um vídeo mais antigo, se vocês olharem os meus vídeos mais antigos Vocês vão ver eu era mais gordão, eu era meio travado, não conseguia falar direito E a gente vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando pra tentar trazer melhor qualidade Então realmente os vídeos antigos eu enrolava bastante, eu era meio travado, eu não conseguia fazer direito Peço desculpas a você por isso e convido para que assista os nossos novos vídeos Onde eu realmente sou mais direto ao assunto e tento ser mais didático com vocês Aqui tem outro também, eram vídeos antigos meus, não tinha nem capa e tal Realmente era até engraçado de assistir Ele coloca aqui, se propõe a falar de qualidade de alimentação do animal e não responde aos questionamentos inseridos no chat Melhor desativar o mecanismo, se for essa a ideia Responder quem quer, quando quer, causa descrédito ao seu trabalho junto aos seguidores O Adson, na verdade o que acontece é que você deve ter visto alguns Realmente eu respondia quando dava, não conseguia responder todos, realmente eu não tinha tanto tempo Hoje eu tenho pessoas na minha equipe que me auxiliam para poder responder a grande parte dos comentários Aquilo que eu não consigo responder, a minha equipe vem atrás respondendo E por isso eu criei esse modelo de vídeo para poder responder vocês de forma mais clara Porque tem coisas que eu não consigo explicar para vocês escrevendo E aí eu que quando falo por vídeo é mais fácil eu conseguir explicar para vocês, tá bom? Então dá um voto de confiança para a gente aí Adson E assiste os nossos novos vídeos Semi-juvenil Doutor, minha cachorra tem 5 anos Desde quando nasceu saiu uma feridinha na orelha dela E hoje em dia está nela toda, comendo ela, o olho dela está ficando sem enxergar Sai sangue da orelha e tal, gostaria de saber o que é? Não sei, viu? Não consigo te ajudar somente com esse comentário Realmente está bem complicado isso aí Realmente você vai precisar de ajuda de algum veterinário da sua região Sei que vocês detestam quando eu falo isso, mas Nesses casos, né? Não tenho nem ideia do que está acontecendo com a sua cachorrinha Samuel Nunes, minha cachorra de 2 meses está com a barriga muito grande E aí, ela é castrada já? Qual o tipo de alimento você... a alimentação você dá para ela? Você já fez verificação para ela? Três perguntinhas básicas para você, tá? A Alicia, jogaram uma cachorrinha magra, bem desnutrida aqui na porta ontem Coloquei para dentro, quero saber como faz para ela ganhar peso Eliminar as pulgas e também dar remédio para ela Então, vamos lá Seguinte, Alicia, e para todo mundo que assiste o nosso canal aqui Não sei se vocês estão gostando desse formato aqui Eu estou colocando a minha tela aqui, até deixar um pouquinho maior Para vocês me verem Então, o que acontece? O primeiro passo que a gente precisa utilizar Quando a gente decide pegar um cachorrinho na rua Decide adotar um cão A primeira coisa que a gente precisa realmente verificar É fazer uma análise, de preferência com o veterinário Para que a gente possa olhar se o animal está saudável ou não Então, a gente tem que fazer os vermíscos para esse animal Fazer um exame de sangue para ver se ele está saudável ou não Se ele tem alguma infecção sistêmica ou não E aí, depois que der tudo ok disso A gente começa a fazer as vacinas desse animal Tá bom? Então, esse é o primeiro passo Aí a gente vai, antes de levar ele para casa Então, antes de levar ele para casa Leva no seu veterinário, vai fazer o vermíscos E vai fazer o exame de sangue Saiu o resultado do exame de sangue Ele vai ver se dá para fazer as vacinas ou não E você já aplica também um antiparasitário Aquelas pipetinhas para passar no dorso do cão Para que você possa levar para casa com segurança Porque se esse cachorro estiver com pulgas ou carrapatos Você leva para sua casa, você vai infestar o seu ambiente Essas pulgas e carrapatos vão cair no ambiente Vão pôr os ovos lá E aí você vai infestar o seu ambiente É muito mais difícil para você conseguir realmente Acabar com essa infestação Sem contar que se você tiver outros cães na sua casa Você pode contaminar seus outros cães Com doenças virais ou mesmo verminose Além das pulgas e carrapatos Caso se o outro filhotinho tenha Então, antes de querer ajudar o cão Antes de querer pegar ele, levar para casa Dar um larga, um abrigo e tal Você precisa levá-lo até uma clínica veterinária Ai doutor, mas na minha cidade não tem veterinário 24 horas E quando eu peguei ele era noite Então procura uma casa que tenha ou um banheirinho afastado de casa Ou a casa de algum amigo, algum parente que não tenha cães Que você possa deixar ele fechadinho Mas assim, não coloque ele em contato com outros animais Não deixe ele em um lugar muito grande Porque você, se acaso ele tiver pulgas e carrapatos Vai se alastrar para o seu ambiente É muito mais difícil você controlar E se acaso ele tiver algum tipo de doença Vai acabar causando problemas aí para os seus outros animais Entendeu? Então, muita atenção com relação a isso Deixa eu ver aqui Aline Estou aqui porque minha cachorra Boxer deu cria Morreu agora Estou com oito filhotinhos recém-nascidos Preciso aprender o que fazer Pois quero que eles sobrevivam saudáveis A mãe deles era muito importante para nós Então, sinto muito primeiramente Pela perda da sua cachorrinha, Aline O primeiro passo que você vai ter que fazer É de realmente Comprar o leite No caso aqui, não sei quando que você respondeu isso aí Até que foi hoje, pelo jeito Então, é o seguinte, Aline Mas esse vídeo vai pro ar só depois Vou tentar responder para você no chat Seguinte, Aline O primeiro passo é você comprar um leite Ou aqueles pet milks Que são leite específico para pet em pó Você vai misturar com água E dar na mamadeirinha para esses filhotes Para você poder nutrir esses filhotes Vai ser esse leitinho A cada duas a três horas mais ou menos Pelo menos até eles conseguirem uns 15 dias de vida Depois que eles tiverem uns 15 dias de vida Aí a gente começa a fornecer a papinha Uma ração de filhotes misturada com um pouquinho de água Para ver se eles começam a comer a papinha Continua com o leite ainda Só que você vai aumentar o intervalo das mamadas Vai dar o leitinho para eles Aí a cada seis horas mais ou menos Quatro, seis horas E vai nesses meios tempos Você vai oferecendo a papinha Em torno de quatro a cinco vezes por dia A papinha E aí você vai vendo Se eles começarem a comer papinha Você vai diminuindo o leite E aumentando a papinha A papinha é somente a água e a ração Deixa ela de molho Ela vai ficar bem amolecida E aí você vai diminuindo a quantidade de água Na ração À medida que eles forem se desenvolvendo Então com 20 a 30 dias Eles já devem estar começando a comer a ração Quase que seca Quase que sem água mesmo E aí a tendência é que eles vivem muito felizes Tá bom? Sueli Sueli Castro Meu cão está com otite Foi ao veterinário Que a receitou dois remédios Mas ele não deixa fazer o tratamento Ele ameaça E sem insistir ele avança Como eu faço? Preciso de ajuda Sueli, seguinte Primeira coisa Beleza Eu sempre indico para vocês Que vocês precisam fazer Um adestramento comportamental Vocês precisam ensinar o seu cão Realmente a como obedecer as ordens A seguir regras da casa Se não você vai ter um cão mal educado Que não vai realmente aceitar nenhum tipo de tratamento Sempre quando ele for contrariado Ele vai agir com agressividade Vai ficar bravo Vai fazer alguma coisa e tal Então ele sabe que cada vez que ele age com agressividade Cada vez que ele rosna Que ele ameaça você Você para de querer fazer alguma coisa contra ele Então ele aprendeu Que se ele rosnar e tentar te morder Você vai parar de encher o saco dele Então é isso que ele aprende Então você reforçou isso Então a gente tem que fazer um adestramento comportamental Para tirar esse tipo de problema No seu caso específico Como você já está com problema de otite Já está com problema de ouvido do seu cão Você precisa resolver isso para hoje Aí você vai ter que tomar medidas Que não são tão interessantes Vai ser o que? Você vai ter que realmente comprar uma focinheira Vai ter que colocar uma focinheira no seu cachorro Vai ter que amarrar ele Talvez colocar ele concordamente Prender ele em algum lugar Porque você precisa fazer o tratamento do ouvido Não tem jeito Não adianta Por isso que eu digo Se vocês fizerem um adestramento comportamental do seu cão Desde pequenininho Você nunca vai ter problema com esse Agora no caso Como você nunca fez nenhum tratamento Nenhum tipo de adestramento com o seu cão Ele não sabe seguir as regras Ele não sabe o que é te obedecer Então você é obrigada a causar um trauma para ele Que é colocar a focinheira Amarrar ele Segurar com força Para poder limpar o ouvido e tal E aí ele vai ter que deixar É a única chance que você tem De realmente resolver o problema do tratamento do ouvido dele Talvez você vai precisar buscar ajuda Pedir para amigos Pedir para vizinho Pedir para algum familiar Para vir Para poder ajudar você Para segurar Para você poder fazer realmente o tratamento correto Porque senão Se você não fizer o tratamento correto Esse saltite vai voltar Você trata melhor durante uns 2, 3 dias Aí o cachorro volta a se coçar Aí você trata de novo Mais uns 5 dias Ele fica legal Aí vai passar 1 mês, 2 meses Vai voltar o tite Porque você nunca curou corretamente Esse é o grande problema que a gente tem Da grande parte das pessoas Que retratam problemas com o tite nos cães Então muita atenção Espero que eu tenha ajudado Boa sorte aí Temos vídeos Temos outros Aqui embaixo tem links também De alguns cursos de adestramento Ebooks de adestramento Coisa que você pode colocar em prática No seu dia a dia Para realmente melhorar o comportamento canino Do seu cão Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui Mônica Enrola e não fala como Desengasgar o cão Ô Mônica Eu acho que você não assistiu Nosso vídeo até o final Tá? Desculpa por não ter ajudado você No que você gostaria Mas assista o nosso vídeo até o final Porque eu expliquei para vocês Qual é o motivo Que o cão tem esse comportamento Muitas vezes não é engasgo Muitas vezes é uma traqueite É uma inflamação da traqueia Muitas vezes é uma tosse Que seu cão tem E você acha que ele está engasgado Tá? Então assista o nosso vídeo de novo Para você entender o que a gente quis dizer Ana Domingos Oi socorro Meu cão está vomitando Baba com sangue Quem pode me ajudar? Seguinte Ana Bom Eu sempre falo para vocês Casos emergenciais Você precisam de ajuda De um veterinário Não adianta vocês comentarem aqui Até alguém te ajudar Até eu conseguir ler o seu comentário Gravar o vídeo Para poder te responder Talvez seja tarde demais Então Recomendo sempre que vocês Em casos como esse Vocês realmente procurem ajuda Com o seu veterinário O mais rápido possível Porque ele está vomitando Baba com sangue E não é normal Nem um pouco normal Não sei Existem muitos casos Que poderia gerar esse sintoma Desde um cão Que ter comido alguma coisa estranha Poder estar passando mal Uma gastrite Ou até mesmo Tartaro dentário Pode originar Um quadro como esse Ricardo Andrade Quanto de ração devo dar Para minha cadela grávida? A quantidade Você tem que olhar No verso da embalagem Da sua ração Cada fabricante Tem uma quantidade De ração específica Você olha lá O ideal seria Uma ração de filhotes Então você vai olhar Mais ou menos Pelo peso do seu cão Tem marcado no verso A embalagem Já a indicação De quanto de ração Para filhote Você vai dar Para a sua cadela Tá bom? É pelo peso Da sua cadela Bia Freitas Doutor Arthur Eu amo seu quadro Sempre aprendo muito Eu já li esse comentário aqui Obrigado Bia Muito obrigado Eu vi realmente O seu Instagram Obrigado aí Pela Pelos desejos De felicidade Obrigado mesmo Pela participação E apoio aqui No nosso canal também Você pode falar Sobre malassésia? Posso? Posso sim Tá? Vou gravar um vídeo Especificamente sobre esse tema Mas malassésia Para vocês entenderem É um fungo Que dá na pele Dos cães Tá? Pode dar na orelha também Pode dar no ouvido Também Tá bom? Mas vou gravar um vídeo Vou anotar aqui Vem gravar um vídeo Sobre esse tema Maria José Olegário Obrigado Gostei Obrigado pela participação Meu Vocês não fazem ideia O quanto vocês me ajudam Só quando vocês comentam Pelo menos esse obrigado Gostei Tá? Dá o joinha no vídeo E comenta alguma coisa Aqui embaixo Qualquer coisa Que vocês comentarem Me ajuda Porque o nosso canal O YouTube Entende que o nosso canal É relevante Que a gente tá tentando Ajudar vocês E ele vai mandar esse vídeo Para o maior número de pessoas Keila Tabata Meu macho está castrado Mas tenho duas fêmeas Não sei o que eu faço Mas meu cachorro Tá com Tá um dia sem comer O que pode ser? Não sei Seu macho é castrado E você tem duas fêmeas E não sabe Mais o que o cachorro Então eu não sei O que pode acontecer Primeiro Vocês tem aqui embaixo Um link Para vocês se cadastrarem Para vocês receberem Os meus e-mails Quando vocês se cadastram Eu mando para vocês Um e-book Sobre alimentação canina E mando também Um checklist Do cão super saudável Esse checklist São os 11 passos Que você precisa utilizar Para que você mantenha O seu cão sempre saudável Então um deles Você vai ter que fazer As vacinas sempre em dia Vermíficos sempre em dia Alimentação de boa qualidade Quantidade de alimentação Regrada Em horários determinados Você vai ter que fazer Check-ups periódicos Com essas dicas seguidas Passo a passo A tendência é que Você não tenha Esse tipo de problema Então eu não sei O que está acontecendo Teria que fazer Um exame de sangue Para entender Teria que ter mais informações Para entender Por que é que ele não Está querendo comer É bom Jefferson Santos Lembro que a minha cadela Um dia ficou assim Não comia Cava mole Livei em um lugar Onde vende ração A mulher falou Que esta vacina Custa 15 reais Três doses A própria mulher aplicou Depois da segunda vacina A cachorra está tocando terror Nem levei para tomar a terceira Não entendi Que vacina é essa Que você fez Mas se for a vacina Realmente Muitas pessoas confundem A vacina com a injeção Existem algumas casas de ração O pessoal aplica uma injeção Que pode ser A injeção pode ser Antibiótico Pode ser anti-inflamatório Pode ser Analgésico A própria vacina Ela é aplicada Na forma de injeção Vacina É quando a gente Aplica A um medicamento Na verdade não é um medicamento É um vírus vivo Ou inativado No animal Para que ele Crie células De anticorpos Contra um determinado Vírus Entendeu? Então a vacina É para combater Vírus Ela só pode ser aplicada Em animais 100% saudáveis Então a gente tem No caso do filhote A vacinação As 3 As 4 doses Da vacina polivalente Importada Que eu recomendo Vacinas nacionais Eu não recomendo No caso uns 15 reais Seria Uma vacina Nacional Mas como você comentou No nosso cachorro Que não quer comer É possível Que você esteja falando De algum medicamento Aplicado na forma de injeção Não entende direito Sua pergunta Mas fica feita a explicação Para outras pessoas Que tenham visto O nosso vídeo Aqui não tem Detenatais Aqui não tem veterinários O meu cachorro Está vomitando Demais Eu não sei o que fazer A gente tem que Primeiro caso A gente tem que entender A causa Por que é que ele está vomitando Ele está vomitando Porque ele comeu Alguma coisa errada Ele está vomitando Porque você não deu vacina Ele está vomitando Porque você não deu vermisco Você deu muito ossim Bifinho, petisco Ou Sabe A gente tem que entender O motivo pelo qual O cão está vomitando Se for uma intoxicação alimentar Ele precisaria de medicamentos Para o fígado Então é muito complicado Realmente eu sinto Que existem muitas cidades Muitas regiões do país Que não tem Veterinários Que não tem a presença De um veterinário Para poder ajudá-los Eu realmente fico bem chateado Com isso Porque eu também Fico de mãos atadas Porque eu não sei Como eu posso ajudar você Se eu não sei O que está acontecendo Com o seu animal Porque só o quadro de vômito Não dá para mim Passar algum tipo De medicamento Algum tipo de dica Para você Para poder resolver o problema Mas basicamente Uma coisa que talvez Você possa fazer é Se o animal começou a vomitar A primeira coisa que você faz É deixar o animal em jejum Faz um jejum Para esse animal Durante no mínimo 3 a 4 horas Depois que ele ficou Sem comer Sem comer nem beber Nem comer nem beber água Nada Por 3 a 4 horas Depois desse período Você volta a oferecer Um pouquinho de água Bem aos pouquinhos Ai desculpa gente Eu não vou cortar esse vídeo não Vai ser assim mesmo Então Vocês vão fornecer Depois dessas 3 a 4 horas Você volta a fornecer Um pouquinho de água Bem pouquinho Só para ele molhar a boca E tal E sai oferecendo A cada 15 minutos Mais um pouquinho Aumentando gradativamente Para que você vá testando O estômago dele Para ver se o estômago Já voltou ao normal ou não Se acaso você começou a oferecer A quantidade a cada 15 minutos Um pouquinho de ração Um pouquinho de água Ele voltou a vomitar Aí sinal que a mãe De tem alguma coisa Que ainda está fazendo mal Para ele Agora se for apenas Uma gastrite leve Às vezes somente Esse tratamento Já resolve o problema Do seu cão Tá bom? Obrigado E desculpa Se eu não consigo ajudar mais Jefferson Santos O meu cachorro É um pastor alemão Tem 3 meses Ainda não tomou Vacina V10 Nunca comeu nada Além da ração Não tem pulgas Ou carrapatos Primeiro vomitou Depois foi ficando quieto E agora não come Tenho para mim Que foi por conta Do banheiro Do FDP FDM Tem uma Vasilha de água E vai para o banheiro Ficar lambando água Do chão Não entendo Cachorro De rua Vira lata Passa por Mal bocado E o moleque Não dá tantos problemas Como os que dão em casa Então beleza Vamos lá Entender Se o seu cachorro Tem 3 meses E ele não tomou Nenhuma vacina importada Ainda Então Já tem algo errado Aí Então não sei se você Fez os vermífocos Para ele ou não Mas as vacinas São primordiais Não acredito Que seja por ele Ter tomado a água Do banheiro Acredito mais Que possa ser Alguma possibilidade De intoxicação alimentar Ou mesmo Algum início De uma doença viral Ou doença de verminose Então muita atenção Nesse parâmetro Aí Pessoal Não adianta Pegou o cachorro Tem que fazer vacina importada Não tem Tem que fazer Não tentem Contar com a sorte Não fazer as vacinas E os vermífocos Corretamente Para o seu cão Porque o seu cão Vai acabar passando mal Tá A Hanna Meu filhote Está com uma bolinha De pus na barriga O que eu faço Se for filhote Pode ser um sinal De baixa imunidade Não sei se você já fez As vacinas importadas Para ele Os vermífocos Tá Mas isso Se você já fez É normal Tende a passar Num prazo De até sete dias Se não passar Aí você precisa Mantir de ajuda Com o seu veterinário Alessandra Mini Mil Muito obrigada Muito útil E claro Sua dica Bom Que ótimo Que bom Fico feliz Que você tenha gostado Pessoal Vou encerrar nosso vídeo Por aqui Já está ficando bem longo Vejo vocês No nosso próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Deem joinha Comentem aqui embaixo Compartilhem com seus amigos Que aí vocês me ajudam A poder continuar produzindo Conteúdo de qualidade Cada vez mais Para vocês Abraço Até mais